Pode começar. A gente está aqui na rua Pedro Davi, no Monte Castelo, mostrando o descaso da Prefeitura Municipal de Patos com a rede de esgoto. Isso aqui é uma residência de um cidadão, onde se encontra a casa dele dessa maneira. A galeria dando retorno com o dejeto sumando ao céu aberto aí, dentro de uma residência, como você está vendo, próximo à cozinha de uma casa. Então eu acho que a Prefeitura Municipal de Patos diz que está tudo bem, mas não é por aí. Tem que ter um ponto firme, mandar esse secretário trabalhar, vir até aqui, resolver o problema. Tem que ver essa rede que está cheia. Isso aqui é mais um vetor na galeria. Tem outro aqui que está... Ele está entrando para a minha galeria, pode falar eu também. Está entrando para dentro da minha casa. Todas as casas aqui estão transbordando dentro da residência, como você vê. Então eu acho que não tem mais o que fazer apelo. Ou vai solucionar o problema, ou a gente vai ter que levar isso aqui ao Ministério Público novamente. Porque é um descaso, é um descaso da Prefeitura Municipal de Patos com as pessoas. Só foi reclamado que é a demaurição, que é o secretário atuando. E eu estou vendo um descaso desse aqui. É bom registrar a data de hoje, não é? É, a data de hoje, bem próximo, hoje é 11 do mês. Isso aqui já tem vários dias que está acontecendo isso. Não, está certo. De vários dias que acontece isso. Então vamos tomar providência. Vocês dizem que eu sou o falador, que tudo que eu pego eu vou jogar na imprensa, botar imagens e fazer YouTube. Mas é isso aqui. Você acha que todo cidadão não deve se tomar em conta do dinheiro público, não? Porque isso aqui é um descaso. É um gasto que não tem nenhum fundamento. Galeria que não tem nível para correr, o suficiente para correr até uma estação de tratamento, fica correndo a céu aberto e vai até desaguar no Rio Espinhara, poluindo mais uma vez. Então eu quero as providências. Aqui, mostra aqui a rua Luzia Leitão. Isso aqui é a rua Luzia Leitão, é outro cruzamento. Essa galeria já estourou o calçamento aqui. Como você vê, as poças d'água, o descaso, bem próximo ao campo. Um campo de qual não existe também, que não tem o esporte de lazer aqui para a turma. É pecada. Então vamos tomar providência, prefeito. Vamos cuidar. Eu não estou contra o prefeito, eu estou contra o descaso na cidade. Então olha aí. Se o cidadão ver uma imagem dessa e achar que está certo, então não tem mais nada errado no mundo. Olha só. Aqui, olha. Então, essa é a rua Luzia Leitão, você pode ver estouramentado, né? Olha aí. Olha aí. Olha aí.